Vamos mais uma vez com a nossa colega Taísa Nunes, que traz um balanço da vacinação antirrábica aqui em Mossoró. O pessoal não está se preocupando em vacinar os animais não, Taísa. Hum, será, Ronaldo? Será, hein? Olha só, o dia D de vacinação antirrábica aconteceu sábado, tá? Aquela vacina contra a raiva em cães e gatos. Foram vacinados 9.502 animais, Vonúvio, 6.441 cães e 3.071 gatos, tá? Foram 33 pontos de vacinação das 8 horas da manhã às 5 da tarde, sem intervalo para almoço. Inclusive aqui na UBS, deixa eu ver o nome, Maria Soares da Costa, no Alto de São Manuel, ao lado da UPA, tá certo, Vonúvio? Essa campanha de vacinação antirrábica começou no final de agosto e segue até 3 de novembro. Então, se você ainda não vacinou seu bichinho, corre que ainda dá tempo. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais informações sobre os pontos volantes de vacinação também, ou se você tem a partir de 5 bichinhos em casa, ou cães ou gatos, você pode estar entrando em contato com o centro de zoonoses através do número 33154833. E olha, é importante a gente frisar, né, que quem ama cuida. E isso não poderia ser diferente com o seu bichinho de estimação. Então, é importante que você esteja com o cartão de vacinas do seu gatinho ou do seu cachorrinho em dia, tá certo? É super importante que eles estejam com todas as vacinas em dia, inclusive a da raiva, que é anual. Então, tem todos os anos, leva seu gatinho, leva seu doguinho ao posto de saúde, tá certo, Vonúvio? Essas são as informações de hoje e eu volto amanhã. Thaís Anunes, bem rapidinho, antes de você sair, já vacinou os seus gatos? Será que eu vacinei? Vacinei, Vonúvio. Minhas gatinhas estão com as vacinas em dia, tenho 6 gatinhas em casa. Então, elas estão sempre protegidas, até porque, né, minha mãe tem todo um apego com elas, a gente também. Então, é importante que elas estejam saudáveis. 6 gatos, é um recorde aqui dentro da redação do jornalismo do TCM. Bom dia, bom trabalho pra você, Thaísa, que já vacinou os seus 6 gatos. Então, siga o exemplo aí de Thaísa. Tchau, Thaísa.